Bom dia gente tudo bem? Como vocês estão? Hoje estamos aqui para mostrar para vocês algumas palavras que têm a mesma pronúncia, mas são escritas da forma bem diferente em francês. Tipo, eles têm a mesma pronúncia, mas só escritas da forma diferente, de uma maneira bem diferente. Aqui, moi é moi. Esse moi aqui significa eu, esse significa mês, tipo mês de janeiro, mês de fevereiro, entendeu? Aqui, conto e conto. Esse conto aqui significa conto, tipo história, essas coisas. Esse conto aqui significa conto, tipo conto na caixa, na bradesco. Aqui, mal. Mal e mal. Mal e mal. Ela, tipo, se escreve da mesma maneira, mas a significação é diferente. Essa aí significa mal. Essa aí significa porta males. É bem, bem diferente. Entendeu? Tipo, vou dar aqui algum exemplo das frases. Nós estamos no mês de janeiro. Estamos no mês de janeiro. Nós estamos no mês de janeiro. Nós estamos no mês de janvier. Estamos no mês de janeiro. Eu tenho 10 mil dólares no meu conto. 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 Ele ama o conto do pequeno chaperon rouge. Ele ama o conto do pequeno chaperon rouge. Ele ama o conto do chaperon vermelho. Ele ama o conto do chaperon vermelho. Tipo, história, né? História. Ele ama o conto do chaperon vermelho. Pode dizer também que ele adora a história do chaperon vermelho. É a mesma coisa. Ele vai mal. Ele vai mal. Ele vai mal. Ele vai mal. Essa mal aqui. Ele vai mal. 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 Amém.